Esse é um capso e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 21 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um ataque aqui a portos ucranianos em Odessa, mais uma tentativa dos russos de impedir a exportação de grãos pelos ucranianos. A essa altura eles estão no desespero, estão tentando, achando que a fome no mundo pode resolver essa guerra a favor deles, o que não tem nenhuma lógica. Mas também tivemos ataques ucranianos aqui na Crimeia, na retaguarda russa aqui em Zaporizia e também aqui em Kursk. Os ucranianos fizeram ataques aqui em Kursk, em algumas cidades fronteriças aqui. Na linha de frente tivemos poucas novidades, segundo o comunicado das forças ucranianas, houve avanços aqui na direção de Robotny, na direção de Verbov e também de Priutnyi aqui, mas nada significativo. O que teve de significativo foi o início do uso de munição fragmentada. Lembra aquela munição cluster que os americanos prometeram entregar para os ucranianos? Finalmente a gente tem agora imagens dela sendo usada aqui na região de Marinka e também aqui na região de Barmut. A gente vai ver o que tem de novidade nisso daí, o que isso pode mudar no cenário da guerra. Mas a grande notícia do dia foi a prisão do Igor Strelkov ou Igor Jirkin, como é conhecido um criminoso de guerra que era coronel do exército russo, trabalhava para o FSB, foi o cara por trás de todo o planejamento aqui da invasão da Crimeia, da invasão do Dombás e do Luhansk. Hoje em dia ele caiu em desgraça lá na Rússia, virou só um comentarista militar e coisa e tal. Mas lá em 2014 foi ele que começou esta porcaria toda, ele que montou esses movimentos supostamente revolucionários na Ucrânia. É o que eu já expliquei para vocês, nunca houve isso. Existem algumas pessoas nessas regiões que gostariam de se ligar à Rússia, sempre teve, é verdade. Mas movimento militar querendo sair da Ucrânia e entrar na Rússia, nunca houve. Isso foi invenção da Rússia que foi coordenada justamente pelo Igor Strelkov na época. Em 2014 ele acabou derrubando um voo MH17, que é um voo que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur, matando 300 civis. E já tem amplas evidências de que foi ele mesmo que deu a ordem e também que já foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Então ele na Rússia meio que deixou de ser militar, saiu dessas funções todas militares, mas não foi entregue para cumprir a pena dele no Ocidente. Daí ele ficou apenas atuando como comentarista de guerra e agora ele tinha feito muitas críticas ao Putin nos últimos dias, a gente vai relembrar algumas delas. E agora ele acabou sendo preso pelo Putin por criticar a guerra. Isso tem ramificações preocupantes porque mostra que mesmo o pessoal mais patriota, que é muito ligado ao Strelkov, o Putin está querendo calar. É complicada a situação do Putin. Bom, os americanos falaram que vão tentar trazer os F-16 ainda este ano, no final do ano. Então talvez tenha uma janela de chegar mais rápido a esses armamentos e também temos mais um monte de novidades em termos de armamentos de apoio para a Ucrânia. Por final, a gente tem a informação que os ucranianos falaram que vão tratar qualquer navio indo em direção aos portos russos ou da Ucrânia ocupada como alvos militares válidos. Vocês sabem, foi exatamente isso que a Rússia falou justamente para impedir que os navios abasteçam aqui em Odessa, peguem grãos aqui em Odessa e coisa e tal. A Rússia falou que iria tratar os navios ucranianos como alvos de guerra. E a Ucrânia agora falou que vai tratar os russos também dessa forma. E os ucranianos têm como fazer isso. Os drones marinhos ucranianos têm atingido várias instalações militares russas aqui. Mesmo as instalações militares russas mais protegidas, eles têm sido atingidas por esses drones. Então, certamente, não é difícil eles atingirem um navio civil, que não vai ter nenhuma proteção contra isso. E basta atingir um ou dois para o pessoal simplesmente parar de mandar navios abastecerem aqui na Rússia. E isso vai complicar o lado da Rússia também. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Imposto Maior que a Barba do Peter, Capiroto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como a gente viu aqui, mais um à noite, já quarta noite seguida, que os russos atingem alvos civis, armazéns de transporte de grãos e coisa e tal. Ali na região de Odessa. Tem aqui a informação, a imagem de mais alguns armazéns que foram atingidos ali. Dá para ver que é coisa civil, não tem nada de significativo aqui. E dá para ver também os propagandistas russos falando que não, que não sei o que lá. A nossa esperança é a fome. Que no final das contas, isso que pode acontecer, pode forçar a negociação com os russos. Pode ser que o Ocidente resolva fazer as pazes com os russos, porque os russos também são grandes produtores de grãos. Então, sem o grão da Ucrânia, isso forçaria uma negociação com eles. Mas a verdade é que isso é pouco provável de acontecer. Eu já falei para vocês, eu acho que esse acordo de grãos não vai ficar sem funcionar durante muito tempo. Mas mesmo que eventualmente ele não volte, isso vai acabar sendo mais prejudicial para a Rússia do que para a Ucrânia, no final das contas. E o Brasil, diga-se de passagem, pode até se aproveitar disso daí, porque a gente está tendo uma safra muito grande de grãos aqui. E de repente acaba suprindo essa necessidade mundial aí. É lógico, o pessoal russo adora isso, acha que está arrasando, destruindo alvos civis ali em Odessa, destruindo coisa de grãos. Falando, não, tomara que a gente consiga colocar um novo holodomor lá na Ucrânia, que tenha nova fome na Ucrânia. Lembrando que, na verdade, não faria sentido isso, porque esses portos são usados para exportação de grãos ucranianos, não para importação. Mas, de qualquer forma, continua sendo igualmente absurdo o pessoal ficar comemorando esse tipo de coisa. E, por outro lado, como eu falo para vocês, nenhum alvo militar foi significativamente danificado ali. Ou seja, no final das contas, o esforço militar ucraniano, onde realmente importa, eles não estão mexendo em nada, não estão mudando em nada isso daí. Estão gastando mísseis caríssimos para atingir alvos civis e, no final das contas, vão acabar prejudicando eles mesmos com a Ucrânia proibindo o comércio russo também ali no Mar Negro. Bom, os russos também atingiram um prédio lá no norte da Ucrânia, aqui na região de Chernyiv, é um centro educacional aqui, uma casa de cultura, foi destruída por eles aqui. Não tem nenhuma informação sobre o que se teve mortos ou feridos aqui. Ontem, também, os russos fizeram, mais uma vez, um bombardeio com munição incendiária na região de Herson. Então, dá para ver aqui pela janela o pessoal mostrando no subúrbio de Herson a munição incendiária caindo. Mais uma vez, um absurdo isso daqui. Mais um crime de guerra, né? Agora, bom, os ucranianos também andaram revidando alguma coisa, felizmente. Isso daqui é o campo militar de Dagilevo, na região de Raizan, na Rússia, que foi atingido, já tinha sido atingido por um AV e agora parece que foi atacado por volta das 3 horas da manhã. No dia 20 de junho, uma explosão muito grande foi ouvida e acabou abrindo um buraco de 10 centímetros por 15 centímetros na área de estacionamento de jatos aqui, né? A explosão pode ser causada por um drone particular. Então, não foi um grande ataque aqui. Pode ter sido até um ataque de partizãos, de pessoas que são favoráveis à Ucrânia e contra a Rússia ali na região, mas mostra já algum ataque nessa região, né? O que teve de grande ataque ucraniano aqui em Kursk, na região de Kursk, em Tektino. Tektino fica bem aqui, é uma cidade bem na fronteira aqui do Oblast de Kursk, né? E os ucranianos atingiram uma fábrica que tinha de equipamentos militares ali na região. Tá pegando fogo a fábrica lá, né? Aqui teve uma outra região aqui em Kurskatov, também em Kursk, em que teve uma explosão grande. Vamos ouvir isso daqui. É, só dá pra ouvir a explosão, não dá pra ver muita coisa, mas de qualquer forma, indicação de que teve alguma tentativa, algum drone, alguma coisa atingiu ali na região, né? E aqui tem um outro vídeo da Crimeia, que eu acredito que é o mesmo que eu já mostrei pra vocês ontem, né? De uma explosão aqui na Crimeia. O vídeo que eu mostrei pra vocês ontem era aqui nessa região aqui de Rosdolme, no norte da Crimeia, aqui. Aqui não tá falando em que lugar da Crimeia que é, tá falando só que é na Crimeia. Mas me pareceu muito parecida a explosão, né? Pode ter sido outra explosão. Eles estão falando que foi outra explosão hoje cedo, mas eu não sei. Às vezes essas coisas saem com duplicidade mesmo, né? Uma explosão grande ali na região. Deve ser algum depósito de munição por ali. Bom, na linha de frente a gente tem aqui a primeira informação sobre o uso de munição cluster aqui pelos ucranianos, né? Dá pra ver aqui, isso aqui é uma tentativa russa de avançar nessa região aqui. Um monte de soldado russo tá tentando avançar aqui. Os ucranianos usaram... Aqui, ó, os soldados russos avançando ali. Os ucranianos usaram munição cluster pra limpar essa área toda aqui, né? Essa região aqui é a mesma região ali próxima à Marinka, que alguns dias atrás os ucranianos destruíram um monte de tanques, né? Aqui o canal Reporting from Ukraine, ele traz essa informação justamente. O que ele mostra aqui é que os russos tomaram essa regiãozinha aqui, né? Essa mina de carvão que tem aqui. Só que esse lugar é isolado, fica no meio do campo, né? Então os ucranianos que estão aqui em Karasno-Horivka têm muita facilidade de atingir os russos aqui. E nem estão com pressa de fazer contra-ataque aqui. Porque justamente é melhor deixar os russos tentarem dominar a região, né? Eles tentam mandar soldados aqui. Como é um campo muito aberto, são alvos fáceis de ataque ucraniano. E foi aqui que eles usaram pela primeira vez a munição fragmentante, né? A munição cluster aqui na guerra da Ucrânia. Mas também aqui em Barmut, os russos estão reclamando aqui. Isso aqui é um Telegram russo. Eles falam que, olha só, no momento as forças armadas da Ucrânia estão destruindo nossas posições na direção de Barmut com munições cluster, né? Com munições fragmentantes. E a contra-bateria não está funcionando, né? A contra-bateria seria os russos tentarem com a artilharia deles destruir a artilharia ucraniana. E tudo está queimando a nossa volta, né? Os homens estão mantendo a posição, aguardando ataques da aviação. O corte general ainda não mandou as nossas bombas cluster, né? As nossas bombas fragmentantes. E foguetes com munição flagrimentante para nós podermos responder. Por enquanto, acreditamos nos nossos rapazes e nos nossos pilotos. Ou seja, está mostrando que já está sendo usado lá em Barmut e que eles estão preocupados com isso, né? Em termos de linha de frente, aqui não teve nenhuma outra grande novidade. A gente teve informação do exército ucraniano de que houve avanços aqui na direção de Robotny, que houve avanços aqui na direção de Verbov. Se você olhar aqui nesse mapa, houve realmente uma mudança aqui na linha dominada pelos russos, né? Mais coisa entrou aqui na zona cinza. Embora não tenha nenhuma cidade ainda sendo totalmente capturada pelos ucranianos, a zona cinza aumentou ali, né? E aqui também, segundo eles dizem, houve avanços em direção a Priutny, né? Enfim, não teve nenhuma grande mudança. É lógico, teve muita batalha na linha de frente aqui, não é isso. Mas, de fato, não teve avanço nenhum, né? Bom, o Instituto Preciso da Guerra, estão falando sobre os ataques ao porto de Odessa, né? Tentando forçar uma negociação com os americanos, o que dá para perceber o desespero do pessoal, né? Ele diz aqui que o Kremlin está vendo essa iniciativa de grãos no Mar Negro como uma das poucas maneiras que eles têm de ter alguma forma de negociação com o Ocidente e estão querendo criar um senso de urgência para o retorno do acordo de grãos lá no Mar Negro. Por que isso? Porque eu falei para vocês, eles não têm como ficar sem esse acordo de grãos por muito tempo. A Turquia quer esse acordo de grãos, o Irã quer esse acordo de grãos, a China quer esse acordo de grãos. Então, a Rússia vai se sentir pressionada pelos seus amigos. Eles sabem que eles não ficam muito tempo sem isso. Então, estão bombardeando Odessa justamente tentando obter alguma concessão americana em negociação antes de ter que admitir que não vão ter que voltar com o acordo de grãos mesmo, né? Bom, mas a grande notícia do dia mesmo foi a prisão do Igor Strelkov e do Igor Jirkin. Por que isso é uma grande notícia? Porque esse cara, embora ele não tenha nenhum poder dentro da estrutura russa ou coisa e tal, ele tem um canal no Telegram lá na Rússia em que ele faz as observações dele sobre a guerra e é um canal que é dos mais assistidos. Tem muita gente lá na população russa que assiste o que esse cara fala todo dia. Então, ele acaba tendo um poder de divulgação enorme dentro da Rússia. É o Igor Strelkov ou Igor Jirkin. Eu já expliquei o caso deles para vocês, né? E, bom, o que aconteceu com ele? Isso daqui é no Telegram dele hoje cedo, né? Hoje, por volta de 11h30 da manhã, aqui, ó. Miroslava Reginiscaia, mulher de Igor Strelkov. Ele usa o nome Igor Strelkov, embora o nome dele seja Igor Jirkin. Hoje, por volta de 11h30, representantes do comitê investigativo vieram até nós. Eu não estava em casa neste momento, mas fiquei sabendo pelo mordomo, sei lá, poncierge, pelo empregado da casa, que eles pegaram meu marido e levaram ele em uma direção não conhecida. De amigos, eu fiquei sabendo que ele foi acusado do artigo 282 do Código Criminal da Federação Russa, que é a acusação de extremismo. É igual aquelas acusações que o TSE usa volta e meia por aí, de tentativa de destruição do Estado Democrático de Direito, entendeu? Que, basicamente, qualquer crítica que você faça ao governo cai nesse tipo de coisa, né? Então, ele foi acusado de extremismo. Eu não sei onde é que ele se encontra nesse momento, não consegui entrar em contato com ele, e no momento que ele foi preso ou não estava em casa. Então, essa é a informação que a gente tem, que ele foi preso pelas forças russas. Para quem não sabe quem é esse cara, o Igor Strelkov, ou Igor Jirkin, ele era um coronel do exército russo e também ligado ao FSB, um agente secreto do FSB. E ele foi o cara que coordenou toda a invasão da Crimeia e de Dombás e de Luhansk lá em 2014. Em 2014, vocês sabem, o Putin estava muito chateado com os eventos da Praça Maidan, e daí ele resolveu criar movimentos separatistas na Ucrânia. Certamente esse plano já havia antes, já havia esse plano preparado antes. Então, ele lançou o Grupo Wagner, que foi criado para esse objetivo aqui na Crimeia. E conseguiram tomar a Crimeia. E do lado russo, quem planejou essa coisa toda foi o Igor Strelkov, o Igor Jirkin. Na época, ele era um cara totalmente anônimo. Ninguém sabia nem que ele existia. Ele era um cara todo secreto lá. E depois, ele também foi aqui em Dombás, em Luhansk e Donetsk. Ele estava nas tropas russas que tomaram Sloviansk. Essa parte toda da Ucrânia aqui, hoje é controlada pela Ucrânia, mas isso aqui, lá em 2014, chegou a ser controlado pelos russos. Os russos tomaram Sloviansk, Kramatorsk, essa região toda aqui. Os ucranianos já expulsaram eles de lá em 2014. Mas, de qualquer forma, quando teve o Acordo de Paz, o Acordo de Minsk, o Igor Jirkin, o Igor Strelkov, se tornou ministro da defesa da, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Entre aspas, porque não é República Separatista porcaria nenhuma, é invasão russa. E, embora ele fosse o ministro da defesa, ele, na verdade, era quem comandava a DPR. Ali, eles botaram um ucraniano como, digamos, o presidente ou comandante da DPR. Mas esse ucraniano não mandava nada, porque, como todas as tropas eram tropas russas, quem mandava era o ministro da defesa, que era o Strelkov. Só que, para a infelicidade do Strelkov, houve o episódio do voo MH17, que é um voo que saiu de Amsterdã para Kuala Lumpur. E ele deu a ordem de destruir, de lançar, achou que era um avião ucraniano, ele deu a ordem de lançar um foguete contra esse avião e acabou matando 298 civis, um número enorme de mortes e coisa e tal, muito triste, isso a maior parte eram holandeses que estavam indo lá para Kuala Lumpur, mas também tinha pessoal da Indonésia, tinha russo até no avião, enfim, matou um monte de gente, 298 mortos, inclusive 80 crianças morreram nesse dia. E, na época, lógico, a Rússia negou, aliás, a Rússia nega até hoje que tem alguma coisa a ver com isso, mas as evidências são abundantes. Eu fiz um vídeo explicando esse caso aqui, procura lá no meu canal Visão Libertária o acidente do voo MH17, já teve a condenação do Igor Strelkov no Tribunal Penal Internacional, ele foi condenado justamente como mandante da coisa, ele era o comandante que ordenou esse ataque. Enfim, só que com esse episódio todo ele meio que caiu em desgraça, ele foi retirado do cargo de ministro da defesa da DPR e coisa e tal, e ficou na obscuridade lá na Rússia e começou a fazer comentários no Telegram sobre a guerra, sobre militares e coisa e tal. E quando houve essa invasão de larga escala agora, em 2022, da Ucrânia, ele se tornou uma das figuras mais proeminentes no espaço de bloggers militares russos. Aqui, o Dmitry levanta aqui, é muito interessante ver essa prisão do Jirkin, que não quer dizer nada, pode ser que ele seja liberado rapidamente, coisa e tal, pode ser só um susto que o Putin está fazendo nele e coisa e tal, mas certamente acende um alerta. Por quê? Porque o Jirkin era um dos poucos comentaristas militares que o pessoal considerava isento. Ele realmente criticava a Rússia quando a Rússia fazia besteira. Veja, ele é um nacionalista, ele acha que a Rússia tem todo o direito de invadir a Ucrânia e coisa e tal. Ele criticava os métodos, achava que o Putin deveria ter, feito tudo o que ele está fazendo hoje, lá em 2014. Na visão dele, era aquele momento de fraqueza da Ucrânia, ele tinha que ter usado ali para invadir a Ucrânia inteira. E também, quando começou a invasão no dia 22 de fevereiro, que o Putin deveria ter feito vários equelons, várias ondas de ataques para invadir. Como foi uma onda só, o Putin achou que a Ucrânia ia cair rapidamente, acabou que perdeu a oportunidade de ganhar a guerra naquele momento, era uma das críticas do Strelkov. Enfim, e por que as críticas militares dele são muito consideradas lá na Rússia? Primeiro, porque ele é um nacionalista, ele é um cara que é a favor da Rússia e coisa e tal, muito fortemente. Segundo, porque ele é um ex-militar envolvido nessa coisa toda. Então, ele conhece muito a região ali e conhece as pessoas, ele conhece todo mundo dentro do exército russo, conhece todo mundo dentro do FSB. Então, ele acaba tendo informações muito críticas sobre essa guerra. Inclusive, isso é um ponto que eu mencionei em um dos últimos comunicados que ele falou, ele falava justamente desse desespero do Putin para negociar com o Ocidente. Isso é uma informação nova, porque lá na Rússia, todo mundo acha que o Putin não quer negociar não, que não tem negociação não, o Putin está ganhando a guerra, que negócio é esse? Não tem essa não. Mas a gente sabe que o Putin precisa negociar, ele não tem como manter as áreas que ele conquistou lá na Ucrânia, a Ucrânia está cada vez com mais ajuda ocidental, uma hora vai acabar rompendo ali a linha de frente e a Rússia perdendo os territórios. O Putin sabe que tem que negociar. E o Igor G, que meio que jogou isso casualmente em um dos últimos posts que ele fez, ou seja, esse cara tem informações de dentro lá, e isso para o Putin é muito ruim, porque acaba trazendo essa informação para a população russa. Outra coisa foi que ele brigou muito com o Prigogin, e o Prigogin foi aquele que marchou contra Moscou e agora está livre para sair por aí. Ou seja, o Jirkin, que embora tenha reclamado do Putin, não fez nenhuma ação de motim, de tentativa de golpe, não fez nada disso, ele está preso por criticar o regime. Pois é, e ele inclusive apoiou Shoigu e Gerasimov durante aquele momento que o Prigogin estava querendo derrubar os dois. Enfim, além dele também, a gente já tinha falado ontem que o coronel da GRU, do Serviço Secreto Russo, Vladimir Kvashkov, que é um amigo e um aliado muito próximo do Igor Gyrkin, fazia parte do Clube dos Patriotas Nervosos, e também foi acusado de desacreditar as Forças Armadas. Repara que é um crime, digamos assim, menor do que o que o Igor Gyrkin foi acusado de extremismo. Bom, e o que o Igor Gyrkin falou aí nos últimos, nas últimas mensagens que pode ter sido o que motivou a prisão dele? Essa daqui é do dia 18 de julho, né? Então ele fala aqui, a gente já falou sobre essa mensagem aqui, mas eu tô trazendo de volta pra entender o contexto dele ter sido preso aqui, né? História não tem um modo subjetivo, um humor subjetivo. Por 23 anos, a não-entidade que está na cabeça do país, ou seja, ele fez um ataque direto ao Putin aqui, que conseguiu jogar fumaça nos olhos de uma parte significante da população, agora ele está na última ilha de legitimidade e estabilidade do Estado. remover ele ilegalmente significa terminar o trabalho daqueles que querem botar a Ucrânia em vantagem, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? Que o Putin é um idiota completo, que está ali só fazendo o papel dele, mas que a gente não pode derrubar o cara, porque se a gente derrubar o cara agora, isso vai dar voz a quem apoia a Ucrânia, né? Lembra, esse cara aqui, ele não é pra Ucrânia, ele não é um cara com boas ideias, ele é um nacionalista russo, ele quer dominar a Ucrânia, ele está criticando o Putin porque ele acha que o Putin não fez o suficiente, não fez o certo pra isso, né? Mas o país também não vai sobreviver outros seis anos com ele em poder, estando em poder esse covarde medíocre. Ele usou umas palavras bastante pesadas aqui pra descrever o Putin, né? E a única coisa que ele poderia fazer de útil antes do final, que não seja cobrir o nome dele na vergonha da história, é como o Gorbachev, que é o Gorbachev, né? Que acabou com a União Soviética. Muita gente na Rússia culpa o Gorbachev pelo fim da União Soviética. A gente sabe que não é isso, a União Soviética acabou porque a economia dela estava colapsada já. O Gorbachev simplesmente tentou melhorar a coisa, tentou introduzir a economia de mercado e acabou falhando. O Gorbachev não foi o culpado, ele foi o cara que tentou corrigir a coisa. A União Soviética já estava numa rota de colisão com o chão há algum tempo. Mas, enfim, para os nacionalistas russos, eles acham que a culpa foi do Gorbachev. Inclusive o Putin já falou isso também, o Putin não gosta do Gorbachev. Ou seja, o que ele poderia fazer antes do fim é transferir o poder pra alguém que fosse capaz e tivesse responsabilidade. Ou seja, o que ele estava sugerindo é que o Putin está na hora do Putin sair do poder e entregar pra outra pessoa. Tirar o Putin do poder seria ruim, mas o ideal seria que ele saísse por conta própria. Mas aí que tem o problema que isso nem passa pela cabeça dele e mesmo que passasse, ele não tem muita capacidade de atrair associados. E, de fato, isso é uma crítica que muita gente faz ao Putin, mas, na verdade, é uma crítica de todo ditador. Todo ditador, qual é o maior medo do ditador? Não é o oposicionista. O oposicionista já trancou na cadeia e coisa e tal. O medo do ditador é o outro cara do lado que pode querer a posição dele. É o cara que está ali do lado, que tem algum poder também, que está debaixo dele, que é um aliado dele hoje, que pode trair ele pra pegar a posição dele. Esse é o medo do ditador, não é o opositor. O opositor ele usou, já trancou na cadeia, já acabou com a coisa. Enfim, o Putin, por conta disso, o que o ditador começa a fazer? Ele começa a tirar qualquer pessoa que tenha alguma capacidade de pensar, de agir. As pessoas boas que ele tem do lado dele, ele acaba tirando. Por quê? Porque ele tem medo dessa pessoa se voltar contra ele. Acaba ficando um governo que tem um cara e um monte de idiota em volta, porque é a única forma desse cara continuar seguro no poder. Isso é típico de toda ditadura. Tu começa a ter um monte de idiota, e aí o que é o problema que ele fala aqui? É justamente isso. Quem que vai botar no lugar do Putin? Só tem idiota do lado dele. Não tem ninguém que tenha uma fagulha de inteligência ali dentro. Ou seja, dá pra ver que realmente a crítica aqui ao Putin foi bem pesada. E lembra, é o que eu tô falando pra vocês, esse cara aqui tem uma audiência enorme na Rússia. Milhões e milhões de russos assistem o que esse cara fala, e muitos concordam com o que ele fala. Bom, além disso, essa mulher aqui chamou muita atenção, a gente falou sobre isso também alguns dias atrás, a Halina Sinek. O que é essa mulher aqui? Na época, lá em 2014, ela fez parte do esforço de propaganda russo pra dizer que os ucranianos torturavam as pessoas que falavam russo na Crimeia e no Dombás. Ela contou um caso de que os ucranianos amarraram um garoto num tanque e esfaquearam o garoto, e o garoto ficou sangrando na frente do tanque e andando nas ruas ali de Sloviansky, Kramatossky. Tudo mentira. Não tinha nada disso. Mas a mulher é uma atriz, ela contou essa história. E, recentemente, ela desmentiu. Ela foi a público e falou. Também deu um caso bastante crítico lá. E ela desmentiu essa história toda. Falou que não, que era tudo mentira o que ela falou na época, que ela foi contratada pra isso e coisa e tal. Então, evidentemente, acabou sendo mais um golpe forte na propaganda russa. E ela é justamente ligada ao Igor Strelkov. A história dizia que lá em Sloviansky, que era o epicentro da guerra do Dombás em 2014, soldados ucranianos supostamente crucificaram um garoto de três anos na Praça Lenin lá, e depois teriam andado com a... Ah, não. Andaram com a mãe dele, ligada a um tanque com o sangue escorrendo dos ferimentos e coisa e tal. Enfim, invenção deles. Nunca aconteceu isso. Não tem lógica nenhuma isso. Mas foi parte da propaganda russa. Até hoje, você vai ver idiota aqui no Ocidente, dizendo, ah, não, mas os ucranianos massacram os ucranianos que falam russo. Não, não tem nada disso. O pessoal fala russo lá na Ucrânia o tempo todo. Não tem nenhum problema isso. Enfim, é a propaganda russa que queria dizer que não, nós temos que proteger as pessoas do Dombás e coisa e tal. Pois é, muito triste isso, né? E isso daqui pode ter sido também, porque como eles estão lembrando aqui, essa mulher é ligada ao Igor Strelkov. Ela era uma aliada dele. E ela recentemente falou, desmentiu a versão que ela tinha dado nessa história toda. Ou seja, pode ser também isso. Pode ser que o Strelkov estivesse por trás desse movimento também para desacreditar o Putin, né? E bom, o Dinko está lembrando aqui que o Strelkov se deu mal, né? Ele está condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele poderia estar preso aqui nessa cadeia aqui no Tribunal de Haia, né? De criminosos internacionais lá na Holanda, né? Prisões ali na Holanda e coisa e tal são quase um hotel para prisão em outros lugares do mundo, né? Até aqui no Brasil. Tenho certeza que muito brasileiro preferia estar preso nesse lugar aqui do que numa prisão brasileira, né? Ao invés disso, ele está agora nessa prisão russa ou em alguma prisão russa, que a gente não sabe onde é que é, que costuma não ter os melhores padrões de higiene, né? Enfim, vamos ver o que acontece. O fato é, o ponto central aqui é o seguinte, para o Putin ter feito esse movimento de calar esse cara é porque ele estava muito desesperado mesmo. Porque o fato é o seguinte, bem ou mal, esse cara tem o apoio de muita gente dentro da Rússia, né? Ele chegou num ponto que ele, para calar esse cara, Muita gente agora ficou com uma pulga atrás da orelha com o Putin porque mandou calar esse cara. Quer dizer que esse pessoal vai se revoltar e coisa e tal? Não, mas o apoio ao Putin, né? O apoio orgânico a ele certamente vai ter um baque. Além disso, existe um fator que é muito usado em propaganda que é o seguinte, que é a ideia da crítica, da oposição controlada, ou da crítica controlada, né? O Putin sabe, a Rússia sabe, os sistemas de inteligência russos sabem que existem críticas à guerra na Ucrânia. Tem gente na Rússia que acha que está dando errado. Por mais que você faça propaganda dizendo que a Rússia está super certo, que está dando tudo bem e coisa e tal, a propaganda lá na Rússia é toda nesse sentido, mas vai ter gente que vai ter o olho aberto e vai perceber a besteira que está acontecendo. Então é importante para todo sistema de informação ter o crítico controlado. O que é o crítico controlado? É aquela pessoa que critica a operação, mas, na verdade, ela está do teu lado, entendeu? Ela está criticando para quê? Para dar voz a essas pessoas que estão pensando desse jeito. Essas pessoas acabam evitando elas próprias falarem porque o Strelkov já está fazendo a crítica, eu não vou fazer a mesma crítica que ele. Então acaba domando essa oposição ao governo nessa situação. E o Strelkov sempre teve esse papel. Lembra? Ele é ligado ao FSB, ele faz parte do FSB. Ele deixou de ser o coronel do exército russo, ele é ex-coronel do exército russo, mas ele ainda é parte do FSB. Então, muito provavelmente, ele fazia esse papel de oposição controlada por ali. E sem oposição controlada, eles vão ter que botar outra pessoa para fazer esse papel, porque o Prigojim era um que falava contra a guerra, o Strelkov era outro que falava contra a guerra. Não tem mais tantos assim que falem com essa audiência grande que ele tinha. Quem é que vai fazer esse papel, a gente não sabe. Aparentemente, a oposição controlada da guerra virou oposição descontrolada, justamente porque a guerra está indo muito mal para o Putin. Bom, outra coisa, a gente tem falado sobre a Rússia atacar os portos de Odessa e coisa e tal, e além disso, a Rússia falou também que a partir da zero hora do dia 20 de julho de ontem, qualquer navio que estivesse se dirigindo ou saindo dos portos ucranianos no Mar Negro seria considerado um navio de transporte militar e que, portanto, seria um alvo legítimo do ponto de vista de guerra. A Rússia sabe que a Ucrânia não vai abastecer, não vai mandar armas por navio, não faz sentido. Tem um monte de maneiras muito mais simples de mandar armas para a Ucrânia pela fronteira com a Polônia, pela fronteira com a Romênia. Então, não é isso. A questão é que a Rússia está falando isso justamente para assustar os donos de navio e as empresas de seguro de forma que elas vão obedecer ao boicote que a Rússia está fazendo, a proibição que a Rússia está colocando de navios andarem pelo Mar Negro. É aquilo que eu falo para vocês, a Rússia precisa negociar alguma coisa rápido porque ela não consegue manter essa coisa aberta, então ela está ameaçando os navios que vão para lá, de forma que as companhias de seguro não façam mais seguro e com isso os navios não possam mais abastecer em Odessa. Só que aí a Ucrânia fez a mesma coisa, falou que, olha só, a partir das zero horas do dia 21 de julho, todos os navios indo no Mar Negro em direção aos portos da Federação Russa ou da Ucrânia localizada em território temporariamente ocupado pela Rússia, serão considerados pela Ucrânia como carregando ajuda militar e com isso os riscos associados. E pode ser que num primeiro momento o pessoal não leve isso tanto a sério, porque afinal a Ucrânia não tem uma marinha, o pouco de marinha que a Ucrânia tinha foi destruído logo no início da guerra, mas a Ucrânia tem agora aqueles drones navais que funcionam muito bem, já foram usados em várias situações ali e basta a Ucrânia destruir um ou dois navios civis e certamente consegue, porque vocês viram que navios militares que tem todo um sistema de defesa, toda uma proteção, que tem o casco reforçado, acabaram sendo atingidos por aqueles drones. Um navio civil não teria chance nenhuma no final das contas. Enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso daqui, mas isso aqui tem o poder de atrapalhar muito mais a Rússia do que o bloqueio dos grãos atrapalhar a Ucrânia. Mas aí você pode falar assim, ah, mas a Ucrânia não vai querer destruir um navio de um país aliado. Essa é uma vantagem que a Rússia tem. Como a Rússia praticamente não tem mais aliados no mundo, ela pode se dar ao luxo de ameaçar navios de qualquer nacionalidade. A Ucrânia não pode. A Ucrânia tem aliados no mundo todo, então ela não pode atingir qualquer navio. E de fato, a Ucrânia não precisa atingir nenhum navio. Ela só precisa mostrar que realmente é uma ameaça séria atingir navios, que as companhias de seguro vão parar de fazer o seguro dos navios. Os navios não vão poder mais abastecer em portos russos. E aí existe uma excelente oportunidade porque existem navios indianos que fazem justamente o contorno das sanções à Rússia e que abastecem justamente no porto de Novorossiq. São navios indianos de empresas indianas que compram petróleo na Rússia, levam o petróleo até a Índia para refino e coisa e tal e ele acaba sendo revendido para outros lugares. Como isso é ilegal, isso é um navio que está fazendo algo fora da lei internacional, a Índia não teria nem como reclamar caso um navio desse seja atingido. E isso fatalmente acabaria dando mais um golpe, mais um baque já na indústria petrolífera russa que já está tão mal. É justamente nesse porto aqui de Novorossiq que esses navios são carregados. Bom, o Putin fez mais um pronunciamento de ontem para hoje falando mais um monte de besteira que só mostra no final das contas o desespero dele. Ele diz aqui que qualquer agressão contra Bélarus será entendida como uma agressão contra a Rússia e Moscou vai responder com todos os meios capazes e coisa e tal. E outra coisa que ele falou também é que, olha só, os territórios ocidentais do que é hoje a Polônia foram um presente de Stalin para os poloneses. E nossos amigos em Varsóvia esquecem disso. Nós vamos lembrar eles disso. É lógico que ele está blefando completamente aqui. Ele está tentando investir naquela ideia que a gente falou de que o grupo Wagner vai tentar conquistar o corredor Swalje, Swalke, esse corredor aqui, essa região aqui entre Bélarus e Kaliningrado. Ele está dando a entender isso. Não, isso aqui foi tudo dado pelo Stalin, então a gente pode tomar um pedacinho aqui, não sei o que lá. Mas é lógico que eles não têm capacidade de fazer isso, eles sabem que não podem fazer isso. É mais uma tentativa, mostra muito mais o desespero do Putin de conseguir uma negociação com os aliados. Bom, a gente falou que a Remetal, uma empresa alemã muito conhecida na área bélica, ela está abrindo uma planta de produção de armas na Ucrânia, armas e munição, uma planta grande ali na região da Transcarpátia e a preocupação, lógico, existe a preocupação dos russos atacarem essa construção, segundo eles, ela será defendida pela própria defesa antiaérea da empresa. Não deixa de ser uma propaganda, olha que coisa bacana. Outra boa notícia, resultado de Ramstein, do outro Ramstein que acabou agora há pouco, a Alemanha vai mandar 15 guepardes agora e daqui a um mês vai mandar mais 30. guepardes é essa arma que é uma arma de defesa antiaérea, muito útil para drones e coisa e tal, tem uma metralhadora, tem duas metralhadoras aqui com uma capacidade muito grande de tiros por segundo e todo um sistema eletrônico para fazer o rastreamento de mísseis e foguetes e drones e atingir esses drones, então são realmente mais uma grande quantidade de guepardes vindo para a Ucrânia. Não confundir o guepardes com o leopardes, o leopardes é tanque, o guepardes é defesa antiaérea. Além disso, a Alemanha vai mandar, além dos guepardes, vai mandar 10 leopardes 1 a 5, que é o leopard 1 mais moderno, é o mesmo tanque que é usado aqui no exército brasileiro, além disso, 20 MG3 que são metralhadoras para serem acopladas no alto do leopardes, coisa e tal, munição e também alguns outros carros para apoio aqui, caminhões e carros para apoio. Esses 10 leopardes são os primeiros leopardes 1 que chegam na Ucrânia, devem chegar mais coisa por aí. Também estão mandando sistemas de ponte médio e grande, isso é uma coisa interessante porque, vocês sabem, isso permite criar pontes temporárias, pontões para atravessar rios. E o John Kirby, que é o coordenador de segurança lá da Casa Branca, avisou que a Ucrânia pode receber já esse ano os F-16. Ele disse que os F-16 sozinhos não serão suficientes para virar a corrente, a Ucrânia precisa agora mais artilharia, mas eles devem chegar ainda este ano, pelo final deste ano. A data que a gente tinha antes era março do ano que vem, agora já estamos falando no final desse ano, excelente a coisa, quanto antes melhor. Uma outra informação política importante, houve uma lei no Senado americano tentando limitar a ajuda militar para a Ucrânia, obra do pessoal Rousset lá do Partido Republicano, evidentemente, mas olha só, passou, não passou com muita maioria, só 13 senadores republicanos votaram a favor da lei e 71 contra, 71 inclui os democratas, como tem 50 democratas, 21 republicanos votaram contra a lei. Ou seja, ainda, mesmo entre os republicanos, o apoio à Ucrânia ainda é a ampla maioria. E bom, só para concluir aqui, o Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, amiguinho do Lula, coleguinha do Lula, da mesma turma que gosta de tornar opositor inelegível, o Ortega tornou sete opositores dele inelegíveis na última eleição, igualzinho o Lula está tornando o Bolsonaro inelegível na próxima eleição, e também o Maduro já disse que a líder da oposição vai estar inelegível na próxima eleição, ou seja, é o pessoal da mesma turminha que gosta de tornar inelegíveis a oposição, pois bem, está aqui, o Ortega está apoiando o Putin, chamando Zelensky de fascista e nazista, criticando a União Europeia, impressionante como é que é o mesmo papo esse pessoal é agente do Putin, é o Lula, o Ortega, o Maduro, é todo mundo ativo da inteligência russa, não tem outra forma de classificar esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. Amém R$ 1,99. Obrigado.